Não despreze as pequenas iniciativas. Marcos capítulo 4, reciclo 30 a 32, a palavra de Deus diz, Novamente ele diz, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas. Corramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Quando você olha para a semente de mostarda, realmente ela é bem pequenininha. Ela mede cerca de 2 milímetros, uma semente minúscula. Mas quando ela é lançada sobre a terra, ela brota e cria uma árvore de mais ou menos 1 metro e meio. E às vezes chegando até 2 metros. O curioso é que essa semente pequenininha se torna uma árvore que dentro das suas proporções é gigante. Então quando nós olhamos para essa parábola, O ensino da parábola fala sobre as coisas pequenas, Sobre as oportunidades, o efeito que essas decisões que nós tomamos têm sobre a vida de outras pessoas. Então a primeira lição que nós podemos retirar é que Palavras pequenas, por exemplo, produzem grandes efeitos. Todos nós ouvimos ao longo da nossa vida palavras de afirmação dos nossos pais, Dos nossos amigos, irmãos, familiares que de alguma forma nos ajudaram a ver o mundo de uma forma muito positiva. É óbvio que o contrário também aconteceu. Algumas palavras machucaram, causaram dor. O fato é que nós precisamos ter consciência de que quando nós lançamos uma palavra sobre a vida das pessoas, Ela funciona como uma semente que pode brotar e gerar uma árvore. Uma árvore que talvez produza frutos para o bem, ou uma árvore que produza frutos para o mal. Então não desperdice a oportunidade de abençoar a vida de alguém com as suas palavras. A outra lição é que iniciativas pequenas produzem grandes realizações. Veja comigo, Belém era vista como uma cidade quase que insignificante. Mas o salvador do mundo nasceu ali. Ele não nasceu num hotel, não nasceu numa hospedaria comum. Ele nasceu numa manjedoura. Uma criança numa manjedoura que transformou a história da humanidade. Parece uma iniciativa tão insignificante? Ou mesmo essa era a visão daquele que o hospedou. Mas o curioso é que Jesus se tornou o grande líder da humanidade. As suas iniciativas, mesmo que pareçam ser insignificantes, podem transformar a vida de outras pessoas. Iniciativas simples, como dar um abraço a alguém, oferecer a mão para ajudar alguém, ou mesmo oferecer algo que alguém precise. Iniciativas pequenas se transformam em coisas gigantescas quando são abençoadas por Deus. E por último, nós percebemos que pequenas atitudes de fé podem revelar também, ou reverberam na eternidade. Quando um homem e uma mulher se casam, quando uma pessoa toma uma decisão pela faculdade, quando uma pessoa coloca os seus joelhos no chão, ou levanta a sua mão pedindo para que o Senhor abençoe o seu país, essas orações são ouvidas pelo Senhor. Parecem iniciativas pequenas e insignificantes. Mas assim como a semente de mostarda cresce e brota, trazendo à tona uma realidade ou uma árvore que dentro das suas proporções é bem grande, uma iniciativa, um semear uma oração, um semear uma palavra, um semear uma atitude no coração de outras pessoas, podem transformá-las. Oferecendo abrigo, oferecendo esperança, oferecendo vida. Então, não desperdice as pequenas oportunidades. Que Deus te abençoe, te dando sabedoria, para descobrir quais são as oportunidades que você precisa aproveitar. Legenda Adriana Zanotto